E aí, pessoal, geeks do meu Brasil! Está começando mais um programa Em Contexto. É o Em Contexto, um programa que traz semanalmente entrevistas sobre literatura, quadrinhos, cinema, TV e cultura pop. E o tema hoje é cultura pop. Nós vamos falar com o meu amigo Caio Gomes Santos. Palmas pro Caio! Boa tarde. Você é colecionador de... como que é? De pops, né? Isso, Funko Pop. Funko Pop. E hoje o tema é a história do Funko Pop. Então, no programa de hoje, vocês vão saber como surgiu os mais caros, os mais raros e tudo que for interessante em relação a essa febre que é o Funko que chama. Isso, Funko. Eu falo Funko, cara. Não é bem abrasileirado? Funko, de uma vez? É, esse termo Funko é bem abrasileirado, né? Mas o nome correto é o Funko, né? Que vem de fã, de diversão. E o Coed Corporation, né? Ele fez a adjunção, né? Então foi o Funko. Beleza, então é Funko. Quando você é a empresa da diversão. Então aprendi. Vocês em casa também aprenderam. Mas vejam só, eu gostaria da participação de vocês por intermédio do WhatsApp da Rádio Geek, que é 11973136617. Eu quero que vocês mandem pra lá, pode ser um áudio ou pode ser uma mensagem dizendo de que personagem ou de que celebridade você pagaria um valor absurdo pra comprar um Funko. Eu escrevi Funko, mas é Funko. Então vamos lá. De que personagem ou de que celebridade você pagaria um valor absurdo para comprar um Funko? Manda pra gente que a gente vai ler aqui no ar. Vamos lá, começando então. Então quer dizer que você caiu, você é colecionador de pops desde 2014? Isso, eu comecei em 2014, né? Nessa época ainda não era tão popularizado como a gente tem hoje. Então, na época, quando você achava um pop por menos de 100 reais, era o pop barato. Hoje você já tem mais opções, já consegue encontrar muito mais barato do que era na época. Entendi. Vamos começar logo do início. Como surgiram esses bonecos Funko Pop? Porque virou uma febre. Hoje eu vejo cabeçudo tudo do outro lado. Sim, a história é bem interessante. Eu queria até recomendar aqui no ar um documentário da Netflix que se chama Making Fun. Que ele conta a história de quando criaram a Funko até os dias de hoje. E eles começaram… A ideia era fazer bonecos bubble head. Eu até trouxe aqui de exemplo. O que é bubble head? É esses que mexem a cabeça, assim, ó. Ah, que mexem a cabeça, assim. É, a galera que tá… Tipo aquele do cachorrinho do carro. Isso, esse é um exemplo clássico que eu ia falar pra galera que não tá na live. É aquele que vai mexer, você dá o toquinho e ele fica balançando. Coloca aqui de volta. Olha, pessoal de casa, a gente tirou uma foto, porque tá muito pequenininho aí. A gente tirou uma foto no começo do programa. Ô, Gabriel, dá pra colocar aí pra gente? Olha só que interessante aí. Nós temos o Dick Vigarista. Esse Dick Vigarista é o quê? É Funko? Isso. Ele é Funko? Isso, é ele regular. Certo, pode deixar aí mesmo. É o Funko. Tá, e esse do Homem-Aranha aqui, ele é um pouco maior. Por quê? Isso, esse aqui é o Super Sized, né? Que a gente chama. Ele tem 6 polegadas, que 6,254 vai dar uns 7,50… 15 centímetros, eu acho, né? Acho que sim. Mas o tamanho normal de um Funko tradicional, que tamanho? De cabeça, eu não sei o tamanho dos regulares. Tá, é um pouquinho menor, né? É, ele é pouca coisa menor. É uns dois, três dedos menores. E hoje tem também os pops que são ainda maiores do que esse. Que eles têm 10 polegadas. Então, são geralmente personagens… O primeiro que lançaram foi um Dobby, do Harry Potter. Então, era basicamente no tamanho do personagem, quase. Que é a caixa bem grande, assim. Tá, mas fala uma coisa. Como surgiu? Essa Funko aqui é uma empresa, né? Então, pops são essas categorias de bonecos. Isso é essa linha aqui, dos bonecos. Eles surgiram lá em 98, que foi um encontro de amigos que gostavam de colecionar e queriam fazer alguma coisa mais puxada, mais vintage. Então, eles gostavam muito de cultura dos anos 50. E passaram a fazer Bubble Head. Só que na época, eles não tinham ainda licença pra você reproduzir um personagem. Então, eles faziam de personagens autorais. E começaram fazendo de lanchonetes, que tinham mascotes… É, o Ronald McDonald. Isso, isso. O McDonald's chegou a fazer ou não? Não, o McDonald's não. Mas teve uma lanchonete que é muito famosa nos Estados Unidos, que ela tem algumas unidades, ela não tem no Brasil. Que fez e até hoje eles fazem. É uma lanchonete que até hoje também tem essa roupagem vintage. E eles começaram com esses Bubble Heads. Então, geralmente eram personagens autorais ou com poucas licenças, né? Aí, eles criaram o mascote deles, que é o Fred Funko. E desse Fred Funko, até hoje eles fazem produtos. Então, tem a linha de Pops, de Bubble Heads, de Dorbys, que são um pouco menores. Toda a linha Funko, eles ainda lançam do Fred Funko. E em 2004, teve uma troca no comando da Funko, que passou para o presidente atual. E em 2010, ele teve a ideia dos Pops. Essa ideia veio porque a Warner pediu um produto de vinil. Eles tinham em mente já esse design do Funko, do Pop normal. Só que era um design feito para pelúcias. Então, a ideia deles era fazer esse design em pelúcias. E aí, a Warner ligou para eles e pediu para eles um produto de vinil. Eles queriam exatamente um de vinil. E aí, eles foram lá e adaptaram um pouco o design pelo material e criaram. Tanto que os primeiros são Funkos da DC, né? Do Batman, do Coringa, do Lanterna Verde e do Pinguim. Legal. Bom, vamos lá. A gente já teve filmes do bonequinho Lego, né? Isso, já. Podiam fazer um do Funko também, não? É, surgiu esse boato no ano passado. Inclusive, quando você lê a descrição é uma coisa muito louca. Porque nos boatos falavam que, pelas licenças, no filme, eles iam ter o Hellboy, ursinhos carinhosos. E ainda ia ter personagens como Détipo e Mulher Maravilha. Então, você imagina. Que legal, hein? É um crossover que todo fã já pensou, né? Mas isso é só um rumor. É, por enquanto é rumor. Ele veio de uma foto de um executivo da Warner, né? Que ao fundo tinha um pôster com os bonecos com pops, né? Pops em ação. Mas hoje já existem curtas em intervalos, né? Em intervalos da Disney, geralmente, a gente vê alguns curtas com personagens da Funko. É bastante comum, quando a gente tá assistindo, por exemplo, o canal da Disney XD, esses canais da Disney. Curtas de Guardiões da Galáxia, só que com pops. Então, já é uma coisa que já estão meio que engatinhando ali pra expandir essa mídia. Eu, particularmente, gosto mais do formato do Funko do que do Lego. Eu prefiro. Eu acho mais legal. E como é que funciona essa coisa de… Por exemplo, eu já vi de tudo. Funko de tudo, quanto é jeito. De personagens de desenhos, filmes, cantores. Você sabe dizer quais são os critérios pra escolher quais imagens reproduzir no formato Funko? Assim… Funko pop? É muito popularidade. Hoje, a gente tem, como você falou, né? Da música, inclusive, um exemplo bem clássico é do Metallica. Eles lançaram da banda e lançaram da Lady Justice, que é a estátua lá. Eles lançaram um pop da estátua. E eles vão muito por esse caminho, por onde tá dando certo. E eles ainda cultivam um pouco daquela cultura que eu comentei, das coisas vintage. Tanto que tem séries antigas que você vê o pop saindo agora, em 2018, 2019, atualmente. Como, por exemplo, I Love Lucy, demorou muito pra sair, saiu recentemente. É bem interessante essa… Porque acaba pegando também, não só o fã adolescente ou a criança que vê o pop, mas também o fã que tem uma idade mais avançada já. Acaba pegando pela nostalgia, né? E também pelo dinheiro. Porque quem tem essa nostalgia e hoje já é adulto, o cara já é bem-sucedido, já tem dinheiro, já pode pagar os valores. A propósito, e a nossa pergunta de casa? De que personagem ou de que celebridade você pagaria um valor absurdo? Nossa! Pra comprar um Funko. Gabriel, tem alguém aí? Um cara falando, boa tarde. Aí ele mandou a pergunta que você falou e a resposta dele. Valor absurdo, eu não pagaria em nenhum, mas compraria Funkos do Snake, de Metal Gear Solid, do Roland, de A Torre Negra e do Spawn. Do Spawn tem, não tem? Interessante. Do Spawn acho que tem antigo. Aí que tá um grande problema, porque às vezes é lançada uma linha antiga e aí ela sai de circulação, ela vira vaulted, né? Que é o termo que a gente chama, que eles falam que fica no cofre, ou seja, não é mais produzido. E aí o valor vai lá no alto, assim. Entendi. A gente vai falar sobre esse negócio das terminologias também. Agora, mais algum aí? Não? E você, qual que é? Que valor absurdo você pagaria, Gabriel? Então, eu também pensei nisso. Eu não sei se eu pagaria um absurdo. Tá bom, qual é o valor absurdo que você pagaria? Assim, fica assim, é absurdo pra mim, mas pra você você fala, sei lá, cento e pouco, não sei, quanto? Dependendo uns 300, acho que eu pagaria. 300, ué, qual que é a média, o Caio? Bom, geralmente o pop regular você acha de 50 a 80 reais, assim. 300 já seria um exclusivo, algum de feira. Ah, então, qual seria? Ah, então. Qual seria um personagem que você pagaria esse valor? Ah, pô, boa pergunta, hein? É difícil, porque, sei lá… Sabe um que eu pagaria? Não é um absurdo também, como você falou, mas assim, é um dos últimos personagens que me cativaram. O BoJack Horseman, daquela animação. Ele tem regular, viu? Ele existe o pop dele regular. Eu só não tenho certeza se ele é vaulted ou não, se ele ainda é produzido ou não. Aí tem essa diferença do preço. Tá bom, então o pessoal mandem aí suas opiniões. Agora, vamos falar sobre isso. Você falou vaulted? Vaulted. Tá bom, então existem terminologias entre os colecionadores e pessoas do meio, ou não? Isso, isso é. Pra quem não conhece, assim, alguns são muito comuns ao colecionismo em geral, tanto quem coleciona pop, coleciona outras linhas. E outros são já específicos pra pop. Então vamos do maior pro menor. Primeiro do colecionismo em geral. Quais são os termos mais usados? A gente tem o termo lose, né, que é quando vem o produto fora da caixa, que vem a caixa sem caixa. Lose de perdedor? Isso, isso. Sem caixa e sem blister, é só o produto. Então é de repente aquele produto que tá lá na sua estante e você tá desapegando. Vale menos do que na caixa. Isso. É, ele tem uma depreciação aí no valor. É lose? Isso. L-O-O-S-E? Isso. Lose. Isso. A gente tem também os custom, que são os customizados. Geralmente a galera que tem um dom um pouco mais artístico aí, pega um pop X e vai montando ali do seu jeito. Tanto que se enquadra até um pouco na pergunta aqui de hoje, né. Às vezes a pessoa que é um personagem que a Funko não lançou, tem um determinado dom aí, né, manual, vai lá e customiza um Funko. Você conhece? Você tem algum exemplo aí que a pessoa pegou um e transforma em outro? Bom, geralmente em evento a gente vê bastante. Assim, eu tinha um amigo que ele tava louco atrás do Rei do Crime com o terno padrão dele, branco. Eu vi isso. Isso. Eu vi uma imagem, foi o Jota Silvestre? Isso. É porque o Jota Silvestre é meu amigo que coleciona isso. Ele postou esse negócio e eu falei, caramba! Só tinha ele com o terno preto. E aí foram lá e fizeram um repente lá no terno dele, ficou com o terno branco. Ficou perfeito. Fica incrível, assim. Você vê algumas que são incríveis. Tem também gente que adapta o personagem, o Tiago Rosignoli, que ele é bem conhecido no meio. Ele faz os personagens Funko com a cabeça do Mickey. Então geralmente é o Homem-Aranha com a cabeça do Mickey. E aí repintado do jeito dele. Fica bem interessante de se ver. Legal, cara. Você tem algum customizado? Não, ainda não. Mas eu pretendo aí. É porque eu tenho assim, pelo que eu trouxe, já deu pra ver um pouco que eu tenho essa coleção de Homem-Aranha, né? Sim. Então eu quero dar uma mudada aí, um Homem-Aranha diferente. De repente, um Homem-Aranha aí da Fundação Futuro ali, com a roupa da Fundação Futuro. Já que o regular tá um pouco mais caro. Então já… Por ser exclusivo, né? Então o segundo termo, custom. Isso. Que é mais. Mas esse custom não é específico do Funko ainda, é do colecionismo em geral. Isso, isso. Ele também se adequa ao colecionismo em geral. Aí já mais pra Funko, a gente tem o termo Bubblehead, que é esse que mexe a cabeça. Geralmente, os pops da Marvel e de Star Wars são todos Bubblehead. O único da Marvel que eu vi que não era Bubblehead era o do Stan Lee, no segundo filme do Capitão América. Capitão América e Soldado Invernal. E Star Wars também são Bubbleheads. A gente tem também os cromes, que são os cromados, né? Que é igual esse Thanos aqui que eu trouxe. Não sei se a galera da live tá conseguindo ver. Mas quem não tá na live, tá só escutando, pra ter um pouco de noção. A gente costuma brincar que ele parece… A textura dele parece com aquelas bolas de enfeite de árvore de Natal, né? Sim, sim. Aquele brilhante. Sim, brilhante. E tem também os metalizados, que eles são também todos pintados em uma cor. Só que ele é um pouco mais fosco. Então é geralmente um dourado fosco ou um prata fosco. Outro termo que a gente usa também é exclusivo, que também é usado no colecionismo em geral, né? Às vezes tem um determinado produto que é exclusivo de evento ou de lojas, né? E a Funko tem bastante pops que são lançados de maneira exclusiva, em geral, pra lojas norte-americanas, né? A gente tem pra redes grandes, como Walmart, Target, GameStop… Como é o nome? O termo? É o exclusivo. O exclusivo, mas então é o exclusivo assim. Sei lá, o Walmart fala assim, eu quero vender exclusividade nesse boneco. Faz um, sei lá, do Batman com uma orelha só. É mais ou menos assim ou não? Isso, é sob licença. Sob licença, lógico. Por exemplo, eu que gosto de Homem-Aranha, todos os Homens-Aranhas que eu já vi que são exclusivos, são especificamente Dual Greens, que é uma rede norte-americana de farmácia. Então deve ser por um determinado contrato. Então, por exemplo, todos os Homens-Aranhas exclusivos que tiverem, eu que vou comercializar. E aí, eles fazem. Tanto que esse aqui que tá na live, que é ele virando Hulk, ele é exclusivo também, Dual Greens. Legal! E a gente tem também exclusivos de eventos, né? Da New York Comic Con, San Diego Comic Con, geralmente essas feiras grandes. E por região. Às vezes tem um pop que ele é comercializado na Ásia e que não é comercializado na Europa. Então a pessoa só consegue através de eBay ou alguém que viajou. Então tem esse regionalismo também. Todos os bonecos são produzidos em uma única fábrica? Isso, são produzidos no Vietnã. A fábrica dela é no Vietnã. Lógico, mão de obra bem barata. É, e é mandada lá pros Estados Unidos. Dos outros termos, eu acho que não faltou nenhum. Tudo bem, vamos pro próximo então. Ah, tem um outro termo também que a gente usa no colecionismo, que é o bootleg. Que é o paralelo, né? Não, o pirateado, né? O pirateado, a gente vai falar deles daqui a pouquinho. Vamos falar do seguinte. Quais são os mais raros? Aliás, em média, qual é a tiragem de cada boneco? Deve ser muito variado, mas assim, normalmente. Bom, isso depende muito. Os regulares, eu não tenho essa informação do número exato. Mas, por exemplo, tem alguns recentes. Por exemplo, tem um do Senhor das Estrelas. Que na caixa ele mostra que tem 3 mil feitos. Só 3 mil? Isso. Por o mundo? Isso. Hoje, o mais raro é um do Alex, do Laranja Mecânica. Tem uma versão nova dele, mas o que é raro é o da versão antiga. Ele custa, em média… Ele tá avaliado pela Funko em 23… Desculpa, 13 mil dólares. Caramba! E ele tem uma história bem curiosa. Quantos exemplares ele tem? Ele… Oi, desculpa? Quantos exemplares dele tem? Doze. Doze? É, existiram apenas doze. Por quê? Ele tem uma história… Mas a empresa só fez doze? Ou não? A máquina parou isso. É, porque assim, eles começaram a fazer e foram distribuindo. A Funko tem muito disso nos Estados Unidos, de presentear os fãs mais antigos. Então, eles fizeram esses doze e presentearam. E quando foram fazer pro grande público, teve um problema de contrato com a Warner, que ele não foi pra frente. Então, ele não chegou a ser produzido pra ser comercializado. Então, quem tem hoje ele, tem uma mina de ouro ali nas mãos. E que você lembra de mais algum assim? Outro que é bem caro é o do Dumbo, da animação, ele com o rosto de palhaço. Ah! É, ele tava em cerca de nove mil dólares, quando eu vi. Um que eu acho bastante interessante, que eu fui converter pra real, tava dando em média de oito a nove mil reais, era o Vegeta do Planeta Alia. Ele foi de uma New York Comic Con em 2011. E você não encontra mais também. Ele foi bem exclusivo, assim. Porque geralmente, assim, tem eventos que sobram pops e aí acabam sendo comercializados, chegando no Brasil. Mas dependendo do pop, não chega, assim. Vai no evento e acabou por ali. Tá, você falou daquele que é genérico? Qual que é o nome? Isso, é. A gente usa o nome de bootleg, né? Tá. Como é que eu sei quando um pop é original ou quando é bootleg? Porque eu acho que eu tenho cinco lá. Mas eu acho que tenho três bootlegs. Eu não tenho certeza. É interessante, porque assim, depende do lugar que você compra. Tem aqueles de feira, que é bem escancarado, que é de plástico. Você já vê pela roupagem ali, que não é original. Quando você fala de feira, é literalmente feira. Não é feira de quadrinhos e afins. Não, não. É de feira a feira mesmo. Aquele domingo que você vai lá de manhã comer um pastel, você encontra. Aquele que você vê o Batman e lá tá assim, na caixa dos Vingadores. É, é um clássico esse aí. E assim, mas geralmente na internet, você encontra alguns que lembram um pouco mais original. Por exemplo, eu trouxe até um que é bootleg, pra mostrar um pouco do exemplo. Que é esse aqui do Tartarugas Ninja. O olho dele já é diferente, porque o olho dele não é saltado. Você passa a mão, ele não é saltado. Sim, não é saltado. Como o do regular, ó. Até se você quiser termos de comparação. Na imagem dá pra ver, Gabriel? Você que tá vendo aí? Tá pequenininho, né? É. Então vocês não vão conseguir ver direito. Mas assim, não tá saltado, realmente. Mas esses bootleg... Bootleg? Isso. Bootleg? Esse aqui tá muito bem produzido. É, esse é um dos bons, né? Geralmente esses aí vêm da China. Você consegue ver também pela caixa. A caixa é mais fina do que a do pop normal. Embaixo da caixa, geralmente não tem o código. E outro truque também, que não é necessariamente aplicável, é embaixo do pé. Esse aí, ele só vai ter escrito Made in China. Certo. No do normal, ele tem o número de série e tudo mais. Se não estiver embaixo do pé, vai estar embaixo da cabeça aqui, ó. Nessa parte da cabeça. E quanto custa esse aqui? Quanto mais barato é que em relação ao original? Depende, assim, esses bem feitos você encontra, vai, convertendo a 25, 30 reais. É, esses são baratos. Tem alguns, inclusive, que até se passam por original. Assim, você coloca na prateleira, você nem... Esse daqui do Tataruga Ninja, que vocês estão vendo aqui na minha mão. Bem longe, parecendo um pontinho. Pontinho verde. O que é um pontinho verde na minha mão? Uma ervilha, não é o quê? Não, não é. Esse daqui, eu acreditaria que era um Funko. Muito bem feito. É, esses já são mais bem feitos, assim. E não tem problema com os direitos autorais? A Funko não cai em cima dessa empresa? Como que é? Geralmente, é como pirataria normal, assim, né? Você não consegue nem chegar. Até você achar de onde tá saindo, como está sendo feito, é... Muito bom. Tem uma dor de cabeça aí. Certo. E... Bom, o pessoal fala, não, eu não quero esses butt lag aí. Quero os originais. Como é que o pessoal de casa faz pra conseguir variedade e bons preços? É, hoje, como eu falei, tá muito mais democratizado pra colecionar pop. Então, você tem diversos canais. É, pelo Facebook, geralmente, você encontra uma galera desapegando, num preço bem legal. É... Outra dica é comprar os luzes, se a pessoa não liga pra caixa, né? Comprar o que tá fora da caixa, que já vai sair mais barato. É... Hoje, a gente tem também um site que se chama Geral Geek, que ele é... Funciona mais ou menos com o Mercado Livre, mas ele é só pras pessoas anunciarem pops. Ou produtos da Funko, em geral. Então, por lá, você consegue também dar uma filtrada, porque às vezes é a pessoa que coleciona que tá desapegando. Então, a pessoa já sabe mais ou menos o preço. E... O bom também, pra tomar cuidado pra não pagar mais do que o seu... Do que o Pop vale, é o aplicativo da própria Funko. Que eles mostram lá um... Pra você, a estimativa de preço. E é com base no aplicativo que eu tô dando esses valores. Ah, tem um aplicativo... Tipo, Play Store? Não. É, não. O nome do aplicativo é Funko. Aí você... Não, sim, mas você baixa na Play Store? Isso, isso. Play Store. E tem pra iOS também. Que legal. Ele antes tinha o nome de Stashpedia, que tinha até essa briga, né? Que tinham dois sites que a gente podia consultar o preço. Que era o PPG, que era o PopPrice Guide. Ou o Stashpedia. E aí tinha essa briga que às vezes dava uma diferença de um pro outro. E aí, o que a Funko fez? Foi lá e transformou tudo num só e juntou no aplicativo dela. E aí, você consegue ver mais ou menos se tá dentro do valor ou não. Então, uma outra pergunta aqui. Eu acho que você já acabou respondendo. Como saber se um Funko está barato ou caro? Por aí, né? É, isso. E esses sites, assim, né? De repente, você olha... Por exemplo, na Geral Geek, que é focada em Funko. Você consegue ter mais ou menos ali a ideia de quantos vendedores... De a quanto, né? Os vendedores estão vendendo. Outra dica também pra economizar é, geralmente, feiras, né? Eventos, você encontra... Você consegue garimpar ali de uma galera que vende. Você participa muito. Inclusive, eu te conheci naquela feira, né? A gente se encontra aí nessas feiras aí de São Paulo. Tem bastante. Você acha muita variedade, assim. Muita gente vendendo. Diversos estandes com pops. E às vezes, você encontra até alguns pops um pouco perdidos, assim, né? Uns que você não vê, geralmente, de mercado. Beleza. Olha, aqui no estudo, a gente tá com um convidado, né? Uma pessoa que veio assistir aqui, que é o Alex Mir. Eu queria saber do Alex Mir. Alex, você... Quanto você pagaria por um Funko de um personagem que você gosta muito mesmo? Boa tarde. Boa tarde. Cara, eu acho que eu pagaria, no máximo, no máximo, 150 reais. 150? De que personagem? Qual é o personagem do seu coração? Olha, eu queria um do Spaw. É esse de novo? Spaw também, Spaw tá... Parece que então, vamos fazer uma nova versão no cinema? Isso, é. E aí, como é que funcionam essas coisas de versões? Versões, assim. Tem um Spaw dos quadrinhos, aí no cinema fazem outro Spaw? Ou não funciona assim? Geralmente, na caixa, ele é diferente. Em cima da caixa do pop, você tem de onde ele é. Então, vamos por Disney, Marvel. Só que aí, por exemplo, quando ele é dos quadrinhos, ele só vai ter o logo da Marvel. Aí, quando é, por exemplo, o Homem-Aranha do filme Runcoming. Então, vai ter lá o logo do Homem-Aranha Runcoming. E essa variedade de bonequinhos e afins e de personagem. Por exemplo, de um mesmo personagem, né? Essa variedade de desenhos e traços e tal. É bem benéfico pra Funko, que pode fazer vários. Sim, sim. Inclusive, eles têm até uma coisa interessante. Por exemplo, eu falei antes do Fred Funko, que é o mascote deles. Mas hoje, além de lançar dos personagens normais na Wave… Wave é um termo também que eu não falei, que é geralmente a coleção. Então, quando lança a linha, é a Wave. Então, que é o que tem atrás da caixa ali pra você se policiar ali. De quantos faltam pra você completar. E eles lançam também o Fred Funko, que é o mascote deles, com a roupa do personagem. Então, o corpo do Homem-Aranha com a cabeça do Fred Funko. É bem interessante essa variação que eles fazem. A gente já tá chegando no final. Vou então, rapidinho aqui, pra gente conseguir chegar a responder as outras perguntas aqui que eu deixei. Eu vi que você falou que… Não sei se foi aqui no ar ou aqui fora, enquanto a gente tava conversando. Que existem grupos no WhatsApp, grupos no Facebook de colecionadores. É um público unido? É. Se ajuda? Ou alguém fala assim, olha, eu tenho aqui um bonequinho assim, um Funko Pop, que custa 3 mil reais aqui. Eu tô fazendo um valor barato pra você, e você sabe que não é? Não, é. Em geral, a galera se ajuda, assim. Principalmente, eu vejo muito do pessoal que vende. Às vezes, vamos supor, um exemplo clássico. A galera vai vender daqui de São Paulo pra alguém lá no Rio de Janeiro. Como geralmente os vendedores se conhecem, o que eles fazem? Manda tudo numa caixa só e já ajuda com o frete. Então, pelo menos a maioria dos grupos que eu vejo, o pessoal é bem unido, assim. Tanto com indicação, quanto essa ajuda aí, mais ou menos essa tabela de preço, entre aspas, né. O pessoal, ninguém tenta cortar, né. Ah, então, eu perguntei isso também, não só pelo grupo, mas também porque parece que em maio vai ter um encontro de colecionadores de Funko. Como que é isso? Isso, eu posso usar espaço aqui pra fazer um jabá? Pô, se você pudesse falar sem falar que era jabá, eu só perguntei, assim, você podia falar organicamente, de uma forma fluida. Mas não, o cara vai lá e entrega, que é um jabá do negócio. Então, deixa eu puxar a colinha aqui. Ele vai acontecer no Jabaquara, tá? É, no Centro Comercial… Deixa eu só puxar a colinha aqui com o nome, porque a cabeça não tá tão boa assim. Vai acontecer no Centro Comercial Jabaquara, que é na Rua dos Buritis… Deixa eu só pegar o número. Isso, Rua dos Buritis, do 54 ao 90. É um prédio ali que fica a 200 metros da estação de ônibus. Você já foi ali? Já, essa é a quarta edição do evento. E é sempre ali? Isso. Ele é bem cheio, tem bastante variedades, tanto de vendedores quanto de modelos. E é uma coisa bem interessante que lá a gente tem sorteios no decorrer do dia. Então, o pessoal que tá lá, mesmo que não comprou nada, pega o papelzinho e aguarda que tem os sorteios. Que dia que vai ser? Ele vai ser no dia 25 de maio. 25 de maio, vou lá, pegar uns 10 papéis aí. Parece lá que tem bastante prêmio bom, até de graça, nesse sorteio. Fala pra mim qual é, se o pessoal quiser entrar em contato com você. Porque você também tem uma loja de Funko, você vende no Mercado Livre também e outras coisas, né? Isso. Qual que é o seu Instagram? O Instagram tá bom. Qual que é o seu Instagram? É arroba… Arroba? Arroba não, né? Arroba? Não, arroba não. Não, é o arroba loja Geekyou. É Geek, de Geek normal com o no final. Geekyou. Isso. Então, loja Geekyou. Isso. Ou se quiser me procurar no meu Instagram pessoal também, arroba caio gsantos22. Beleza, então. Bom, eu quero agradecer a sua participação aqui, muito legal esse trabalho. O trabalho dele é fantástico, eu o conheci num evento e achei que ele tem uma variedade. Ele tem uma conversa muito legal, uma conversa muito franca. Inclusive, eu fui com o meu amigo Jota, que é colecionador também, e ele batendo papo lá e tal. O Jota tá falando sobre valores e tal, e que tem algumas coisas absurdas ali e tal. Ele falou, não, teve um momento lá que eu ajudei fulano porque falei que consegui um outro boneco mais barato, sabe? Então, quer dizer, eu senti ali um trabalho bem honesto. Então, assim, procurem. E o meu Instagram é o arroba rosato.edson, com dois S e dois T's. E o da Rádio Geek, siga a Rádio Geek nas redes sociais, que é o Insta, Face e Twitter, arroba rádiogeek.br. Agradeço a vocês. Na semana que vem estamos aqui de volta. E Rádio Geek, apaixonados por Funko Pop. E o da Rádio Geek. E o da Rádio Geek. E o da Rádio Geek. Obrigado.